Não vou atrapalhar a imagem não, vou ver a imagem. Agora é quarentena. Francisco! Microfone! Pega lá, pega lá, pega lá! Quem dá início? Selecionar, só assim. Vai aí, puro! Ministro! Todo mundo pronto? Tá? Vai! É você, bachado. Você é bachado. Gente, nós estamos em uma área de fronteira. Recentemente, o governo do Mares pediu sair da presidência da Bolívia e, constantemente, vivemos um momento de tensão na região da fronteira na Bolívia. O governo federal tá de olho nisso? Sim, isso diz mais respeito às relações exteriores. O governo federal certamente está acompanhando com atenção esses episódios na Bolívia. Mas isso não gerou qualquer situação de insegurança aqui para o Brasil. O que nós esperamos é que seja estabelecida a liberdade, a ordem naquele país, que possa no futuro encaminhar para eleições livres, como está aparentemente sendo feito. Ministro, ainda sobre a fronteira, tem a questão de uma aula inaugurada para ele ter a 40 dias do Sul. Deixa eu falar sobre os investimentos, principalmente na região de fronteira, já que o Acre tem essa fronteira com o Brasil, com o Peru, com o Bolívia, e é uma rota do narcotráfico. E o que aumenta, incluindo as taxas criminosas, é que o Acre tem crescido no Brasil. O estado do Acre é um estado estratégico em vários aspectos, mas também no âmbito da segurança pública, por fazer fronteira com países que constituem, embora tenham esforços para diminuir, produtores relevantes, especialmente de cocaína, de drogas. Acabam utilizando o território brasileiro, não só para vender drogas, mas eventualmente também para transportar para outros países, especialmente em Europa. Então, o governo federal tem uma política de melhoria da vigilância das fronteiras, que parte da política de integração e transporte de segurança pública. Entre os projetos, nós temos um centro integrado de operações de fronteiras, que é um projeto nosso estratégico. Nós estamos criando o primeiro centro agora em Foz do Iguaçu, que também é uma região estratégica das fronteiras. E nós temos esse programa de vigia, através do qual temos vindo a Operação Oros, que tem tido resultados extremamente relevantes, para coibir contrabando de drogas, armas e contrabando de produtos em geral na fronteira do Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E hoje nós vamos dar início oficial a esse programa aqui no Agro. Por isso que nós vamos em seguida à Cruzeira do Sul com esse objetivo. E nós não temos dúvida que é importante, sim, aumentar a eficiência do Estado de investigação, processo, prisão com fisco contra as organizações criminosas. Elas são responsáveis por boa parte da violência, dos crimes, especialmente nas regiões metropolitanas e também na área de fronteira. Essa tem sido a política firme do governo do presidente Jair Bolsonaro. Ministro, o SDR vai analisar sobre o uso de dados do Rio. Quais as suas expectativas sobre essa análise? Existe um sistema de prevenção à lavagem de dinheiro, que é um modelo internacional. Ele tem as suas nuances. Algumas preocupações do Supremo sobre questões relativas à privacidade. Vamos esperar que o Supremo tome uma decisão que possa equilibrar essa necessidade. Nós temos um sistema eficiente de prevenção à lavagem de dinheiro com resguardo da privacidade. O que eu acho extremamente relevante é que esse é um tema que ingressou na falta da agenda pública. Então, há alguns anos atrás, quando houve alterações na jurisprudência, a primeira vez lá em 2009, isso passou praticamente sem ter sido percebido pela imprensa, pela população, pela comunidade. Hoje, ao contrário, se vê que é um tema central, está na imprensa, está na mente dos agentes públicos. É um assunto conhecido pelos parlamentares, inclusive pelos parlamentares federais. E é um assunto conhecido por toda a população. Então, esse ingresso desse tema na agenda pública e uma aspiração por menor impunidade, que é essencial realmente para a diminuição da prática de crimes, mas, igualmente, para se fazer justiça, precisa se fazer justiça, precisa ter uma justiça mais eficiente. Isso nos dá esperança que nós possamos ter uma alteração e retomar esse sistema da execução de segurança. A Secretaria de Segurança é uma parceria com o governo federal, com a abacada federal, com todos. isso. Nós criamos as condições de trabalho. Está conseguindo pegar aí? É policial na rua. É polícia na rua pra cumprir o que está na nossa Constituição e passar e dar segurança pra nosso banco, porque o que está na nossa Constituição é o direito de ir de via. Ministro, sobre as eleições... E eu ficaria muito satisfeito se eu pudesse terminar esse mandado apresentando um bom trabalho. E o que ocorre no futuro é outra situação. Você não tem que pensar agora não. E eu queria só que ir aproveitando aqui, só para aproveitar aqui, uma posição minha. Eu sempre fui defender as reformas, as grandes reformas. O anseio popular e a população têm deixado claro o que é. E o que a população quer para nós, que somos homens públicos, nós temos o quê? E atender. Se tiver que fazer reforma nas leis, vamos fazer. E aqui eu quero dizer que a bancada federal tem feito todas essas... É se colocada à disposição para que a gente possa realmente mudar e dizer que é um país novo. Eu quero aqui fazer uma referência no meio dos jogos, a bancada federal do Acre, os parlamentares federais, porque essa emenda que propiciou, essa compra, foi propiciada por uma emenda da bancada federal, foi executada, claro que daí em parceria com o governo do estado, com o governo federal, mas a origem disso tudo é iniciativa da bancada. E é uma bancada que tem dado um grande apoio às pautas da asseguração. E aí E aí E aí